Ainda que não existam informações conclusivas sobre a transmissão da Covid-19 pelo contato com animais de estimação, ainda há recomendação para quem convive com os pets, considerando que as medidas quanto ao isolamento domiciliar fazem essa proximidade mais frequente neste momento. Mas quais cuidados devemos ter com os nossos bichinhos de estimação durante esse período? Como fazer para que os pets não tragam para dentro de casa o vírus da Covid-19? E foi exatamente para falar a respeito desse assunto que hoje procuramos a veterinária Carmen Cristina. Ela vai dar dicas de como você deve lidar com seus pets em meio a esse período de Covid-19 e de pandemia. Os cuidados que a gente deve tomar com os nossos pets são aqueles animais que fazem, são animais que dão as voltinhas na rua. O proprietário geralmente ou no início do dia ou no final da tarde leva os animais para passear. Então esse é o cuidado que a gente deve tomar, porque o animal vai para a rua, ele volta, muitas vezes ele não é higienizado corretamente. O que a gente fala de higienização? Quando chegar em casa, limpar as patinhas, lavar, não com álcool gel. Gente, álcool gel muitas vezes resseca a pele e pode prejudicar o animal. O que a gente indica? A gente indica um shampoo neutro apropriado para o animal dissolvido em água e faz a limpeza, tá? Porque ele pode ser um portador, né? Para as pessoas que estão em casa ou para outras pessoas. A recomendação é que os donos evitem sair de casa com os animais e que os passeios sejam um pouco mais restritos. Então a gente pede para que a pessoa que vai à rua levar o animal, se ele não tiver como ficar em casa e fazer as necessidades dele diárias em casa, a gente também recomenda que seja uma pessoa que não seja do grupo de risco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a orientação para as pessoas que já contraíram o vírus é evitar o contato com os animais, já que não há dados precisos sobre a infecção em pets. Quanto ao convívio, é inevitável. Uma boa ideia é usar luvas e máscaras faciais sempre que possível. A pessoa que contraiu a Covid, ele vai ficar em isolamento, né? A gente recomenda que ele não entre em contato com o pet durante esse tratamento, né? Esse isolamento. Por quê? O pet, ele pode ser um transmissor, né? Ele pode carregar o vírus. Ele pode carregar o vírus no pelo. Você está com o vírus, né? Com a Covid, pega no animal. Aí vamos supor que na sua casa tem outras pessoas que não estão com a Covid e aí o animal passa a transmitir pelo contato de pegar nele.